Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Na tua presença tiro as sandálias Porque o lugar em que estou santo é E o meu sacrifício está no teu altar Com tua permissão Levarei a arca Se preciso for, Senhor Purifica-me Prosseguirei Em te conhecer Sei que tens mais Mas pra mim Vou clamar Te adorar Atrair tua atenção Vou clamar Vou clamar Te adorar Atrair tua atenção Na tua presença Tiro as sandálias Porque o lugar em que estou santo é Me adornei Me adornei Me adornei Pra te adorar E o meu sacrifício está No teu altar No teu altar Com tua permissão Levarei a arca Se preciso for, Senhor Se preciso for, Senhor Purifica-me Purifica-me Prosseguirei Em te conhecer Sei que tens mais Mas pra mim Vou clamar Te adorar Te adorar Atrair tua atenção Vou clamar Te adorar Atrair tua atenção Vou clamar Te adorar Te adorar Senhor, eu quero atrair Tua glória Derrama tua unção Que faz de mim Senhor Um adorador Segundo Teu coração Eu me prostro ao chão Em plena rendição Ergo rosto, Senhor Só pra ti adorar Eu me prostro ao chão Em plena rendição Ergo rosto, Senhor Só pra ti adorar Eu me prostro ao chão Nos prostro ao chão Em plena rendição Eu me prostro ao chão Eu me prostro ao chão Só pra ti adorar Eu me prostro ao chão Em plena rendição Eu me prostro ao chão Eu me prostro ao chão Só pra ti adorar Eu me prostro ao chão Te adorar Te adorar Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino de hoje, dessa segunda-feira, na reapresentação que acontece também na terça pela manhã. Você vive com a gente o propósito de crescer em fé, na fé depositada em Deus, colocada em Deus. Ela é a fé que funciona. E eu quero com você aproveitar a oportunidade para a gente pensar no Salmo 37, meditar no Salmo 37. Eu gostaria apenas de fazer uma observação, mas eu quero que o que eu estiver dizendo aqui, que você confira realmente na palavra, ok? Porque assim, muitas vezes a gente se confunde um pouco quando vai ao Antigo Testamento, sem enxergar o Antigo Testamento com os, vou dizer assim, numa forma de associar, numa forma de analogia, sem usar os óculos da Nova Aliança. Porque são as lentes, a visão da Nova Aliança, a mente da Nova Aliança, quando Jesus veio, morreu por nós. E na sua cruz, na cruz de Jesus, ele estabeleceu um filtro. E esse filtro passou e marcou um novo tempo para as nossas vidas. Então, tudo que atravessou o filtro da cruz, com a morte de Jesus e com a sua ressurreição e que permaneceu, nós podemos viver, desfrutar. Agora, tudo que ficou, que ficou da cruz para trás, isso a gente não tem que pegar. Por exemplo, o sacrifício de animais foram atos que aconteceram no Antigo Testamento. Hoje, Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado, portanto, não há mais necessidade disso. E a gente, com a Nova Aliança, vive o tempo da graça. Ou seja, quando Jesus fez tudo, tudo, e muitas vezes a gente quer o mérito para a gente, então a gente acha que a gente tem que dar uma mãozinha para Deus. Deixa eu ajudar, deixa eu aqui fazer um voto, deixa eu aqui morrer de fome, deixa eu aqui me vestir de cinza, deixa eu aqui fazer por aqui, fazer por aqui, subir ali, descer ali. Comprar aquele sabonete, comprar aquela situação, porque aí se eu fizer tudo isso em algum momento, eu vou estar pagando um preço. E aí por quê? O mérito é meu? Aí a glória é minha? Não, porque eu fui curado, porque eu fiz e fui, aconteci e li a Bíblia 600 mil vezes, e fui a oração de fogo X, aí o mérito passa a ser meu. E onde entra Deus? E onde entra o seu favor, a sua graça, o seu amor por mim? Em nenhum lugar? Aí o homem fica prepotente. A graça realmente é algo que desafia a gente, porque a gente fica naquela de fazer por merecer, quando Jesus já fez tudo por nós. É muito lindo isso. E o movimento que nos leva a viver em boas obras, não é um movimento que paga nada para Deus, é uma consequência de uma vida com Ele. O salmista, no Salmo 37, ele coloca muito da sua indignação, porque naquele momento, naquele contexto, ele vivia sem a graça do nosso Pai. Então é preciso olhar para o que o salmista está falando aqui com o entendimento, com a mente da nova aliança, para entender que quando o Salmo trata da temporária felicidade dos que não confiam em Deus, quando o salmista aqui, em algumas versões, fala do perverso, fala do ímpio, quando ele fala que eles vão muxar como a erva verde, quando ele fala que eles serão exterminados, ele está aqui colocando uma versão do seu próprio entendimento, da sua própria natureza. Então, todo o apelo aqui a algum ressentimento, a alguma mágoa, todo o olhar que o salmista, de repente, coloca em vingança, hoje, na nova aliança, a nossa forma de ver é diferente. Então, eu não preciso ficar colocando Deus nas minhas briguinhas diárias e fazer com que o outro tenha medo de Deus, porque eu estou chateado com ele. Em Tiago, no capítulo 1, o versículo 19, o apóstolo Tiago diz assim, que a nossa ira, a nossa raiva, o tanto que a gente fique chateado, não produz a justiça de Deus. Entende como Deus não entra nas nossas rixinhas? Aí eu fico chateado com você, aí eu falo, olha, cuidado que eu tenho um Deus que ele vai mandar raios e trovões na sua cabeça. Cuidado, meu Deus, não é fácil, não. Ele vai ficar a meu favor e contra você. Isso é invencionismo. Isso é a gente pegar e dar a nossa ótica errada, equivocada de Deus, como se Deus fosse um Deus que entrasse em vingancinhas humanas. Então, a nossa ira, o tanto que eu fico chateado, não produz a justiça de Deus, porque ele é amor. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. E Jesus, inclusive, deixou isso claro. Quando ele estava passando por Samaria uma vez, lá o pessoal de Samaria não deu a menor bola para Jesus. Aí Tiago e João disseram para Jesus assim, Jesus quer que a gente ore e venha fogo do céu e destrua todo mundo. Jesus falou assim, que isso? Fala sério, nada disso. De que espírito vocês acham que são formados? Vocês têm a vida do próprio Deus. O espírito que habita em vocês, a partir de Jesus, a partir do que Jesus fez, é o espírito de Deus. Ele não fica agora flutuando, sai e volta, vai e volta. Não, agora está instalada a vida do próprio Deus. Tua natureza é outra. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu estou fazendo toda essa introdução para você entender que esse salmo mostra que naquela época, naquele contexto, sem a graça de Deus, sabe qual era o sinal de que Deus estava ali com a sua mão, olhando, cuidando das pessoas, as coisas materiais. Então, se você tinha prosperidade material, tinha coisas materiais, provisões materiais, era um sinal de que você tinha a boa vontade de Deus sobre você. Se você não tinha nada de provisão material, queria dizer que em algum momento você estava em pecado, você estava em opróbrio, você estava em juízo. E hoje a gente sabe que o sinal da mão de Deus sobre a gente não está nos bens que possuímos. Ah, olha, fulano tem um carro novo, fulano tem uma casa bonita, olha, é Deus, é sinal de Deus na vida dele. Na, na, ni, na, na. Porque tem muita gente que tem muito carro bom, muita casa boa, tem ótimos empregos e de Deus não tem nada. Então, hoje a gente sabe que essas coisas materiais tendo na nossa vida não significa sinal de Deus. O que significa o sinal de Deus na nossa vida é a comunhão com Jesus. O salmista no salmo 37 traz para a gente, então, enxergando esse movimento da mão de Deus, esse olhar especial que a gente precisa ter a partir da mente de Cristo, da nova aliança. Inclusive nos versículos, nos últimos versículos, porque o salmo 37 tem 40 versículos, os últimos ele diz o seguinte, o Senhor Deus salva do perigo os que são bons. Esse, os que são bons aí, tem um desdobramento lá no original, aqueles que acreditam em Deus e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra e porque eles procuram a sua proteção, ele os salva dos maus, daqueles que não creem em Jesus. Então, eu quis abrir com esses últimos versículos, as meditações do salmo 37, para que você veja que esse olhar que o salmista tem é um olhar que já traz aí a mente da nova aliança para você. Deus honra a sua fé. Deus honra a fé que você tem nele. Ele não honra, ele não fica impressionado com a quantidade de bíblias que você tem em casa, ele não fica impressionado com a quantidade de vezes que você vai na igreja, ele não fica impressionado com as horas de oração, as marcas de joelho que você tem, ele não fica impressionado com nada de que você faça materialmente para impressioná-lo. A quantidade de coisas boas que você faz para os outros, o que impressiona Deus e o que chama a atenção dele é a fé que você tem nele. Isso ele honra. Deus, eu acredito em ti. Eu acredito que tu é bom. E o salmista, ele coloca isso. Que esse Deus salva do perigo, protege no tempo da aflição, ele livra, ele salva, ele ajuda. Tudo porque a fé em Jesus afeta o nosso bem-estar. E afeta também tudo que está ao nosso redor. Afeta todos os que nos cercam. É muito importante que você perceba que você deposita de fé em Deus. Essa fé, essa certeza, essa confiança é que traz para a sua vida tudo o que você precisa. E você não vai denegrir a imagem de ninguém, porque a tua fé afeta a tua conduta e você sabe que o teu Deus é fiel e ele não te chamou para denegrir a imagem de ninguém. Você não vai roubar, não vai enganar, não vai fazer o que vai te prejudicar. Por quê? Porque a tua fé, a tua certeza, a tua confiança nele muda a tua maneira de lidar com o mundo, de lidar com as coisas, de lidar com as pessoas. Então, você não vai maltratar, você não vai difamar, você não vai criticar pejorativamente, você vai amar mais, perdoar rapidamente, porque a tua fé nele afeta a tua maneira de viver. Por isso, tudo ao teu entorno muda também. Os teus filhos vão olhar para a tua forma de viver e vão dizer assim, que coisa impressionante. E a vida deles vai ser transformada por conta da tua fé em Deus. Isso é lindo. A certeza, a confiança de que você sabe que Deus é bom, de que Deus é maravilhoso, que Deus é ajudador, aquele que fortalece, aquele que cuida, aquele que tem o controle de todas as coisas. Quando você crê nisso, isso afeta a tua maneira de lidar com a vida, a tua maneira de se relacionar com as pessoas. Isso é tremendo. É por isso que o salmista, ele diz o seguinte, no Salmo 37, o versículo 3. Ele diz, confie em Deus. Eu estou usando a versão da linguagem de hoje. nesse versículo 3, que diz o seguinte, confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. Olha, faça o bem, faça o que é certo, porque você confia nele. E assim, more com toda a segurança na terra prometida. Na versão, uma revista é atualizada, fala, confia no Senhor, faça o bem, habita na terra, e alimente-se da verdade. Então, quando você confia no Senhor, a tua fé afeta a tua conduta, você sabe, porque sabe, que você pode se alimentar do amor, pode se alimentar da verdade, pode se alimentar do perdão, e isso vai trazer consequências lindas, maravilhosas, sobre a sua vida, e sobre de todos que estão perto de você. Essa é uma das meditações do Salmo 37. Outra meditação muito interessante, fala sobre a suficiência de Jesus. Quando Jesus é suficiente, quando Jesus é tudo para a gente, quando Ele é a nossa vida, a nossa esperança, o ar que a gente respira, parece meio demais, né? Você pode pensar assim, nossa, Jesus ser o ar que eu respiro, ser o sentido da minha vida, nossa, isso aí parece meio louco, assim, meio diferente. Como é que é isso? É quando você vai conhecendo o amor dEle, quando você vai conhecendo o perdão que Ele tem, a forma como Ele quer que você viva bem, com qualidade, com uma vida acima dos problemas, não porque a sua fé nega os problemas, mas porque você sabe que Ele te sustenta acima dos problemas. Quando Ele é tudo, quando Ele se torna tudo, sabe, a vida fica, mais suave, mais tranquila, a gente não fica se apegando à bobagem, sabe, fazendo questão de mixaria, porque Ele é maior. Quando Jesus é tudo, é suficiente, tudo funciona melhor na vida da gente. Sabe, se apegar à bobagem, tem gente que se apega à bobagens, como se aquilo fosse super importante, quando não é a prioridade, não vai levar a lugar nenhum, às vezes a gente fica se apegando a algumas questões na vida que causam ansiedade, mal-estar, a gente fica ali agarrado naquela aflição, naquela situação difícil, achando que tem que dar ênfase naquilo, tem que dar importância para aquilo, mas quando a gente percebe, descobre que Jesus é suficiente, é tudo, que Ele está olhando por nós de uma forma completa, total, Ele não trabalha com a gente, Ele não quer o melhor para a gente de forma fragmentada, Ele quer o melhor para você e quando você entende que Ele é o melhor para você, tudo funciona melhor. Eu estou te falando, tudo funciona melhor. Sabe, eu já contei isso para vocês aqui algumas vezes e para quem acompanha mais ou menos o Espaço Feminino sabe que eu tive câncer. Então tem horas na vida que a gente descobre que a vida acabou. E aí? O que foi que valeu a pena? Por que você está se agarrando em tanta... Aí você começa a olhar por que eu estou me agarrando a tanta bobagem? Por que eu estou me concentrando em coisas inúteis? Se Deus tem mais para mim? Se Ele é tudo para mim? Até a morte para quem confia em Jesus, ela se torna a vida. aí a gente sabe o quanto essa vida é passageira e tudo passa, mas Ele fica, Ele permanece. Ele é tudo que você precisa. Ele é mais do que esse emprego, Ele é mais do que esses bens, Ele é mais do que recursos, Ele é mais do que esse plano de saúde, Ele é mais que tudo porque é Ele que vai na frente, é Ele que te... que faz você não perder tempo, é Ele que programa tudo para você, é Ele que abre os caminhos, é Ele que vai e ajuda e faz o que ninguém pode fazer. Por isso é que Ele é tudo. O salmista, inclusive, deixou isso claro no Salmo 37, versículo 4, quando ele diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor. E na versão revista atualizada, fala, agrada-te do Senhor, ou seja, coloca a tua felicidade no Senhor, agrada-te no Senhor e agradar-se no Senhor é igual e é o mesmo que confiar nele. Então, coloca a tua felicidade no Senhor porque Ele é tudo, confia tudo para Ele e Ele dará o que deseja ao teu coração. Agora, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, nessa versão revista e atualizada, falando sobre se agradar ao Senhor ou seja, que é igual a confiar nele, a gente sabe que sem fé, sem confiar é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Ele honra a tua fé. Então, é necessário que aquele que se aproxima dEle acredite que Ele existe. Olha, Deus, eu sei que Tu existe, eu sei o que Tu é, eu sei o que Tu pode. E aí, vive essa vida abençoada porque Ele se torna galardoador dos que o buscam. tudo, né? É tudo maravilhoso que a Tua felicidade esteja naquele que é suficiente. Porque o melhor lugar para a gente proteger a nossa vida, outra meditação do Salmo 37, para a gente proteger a nossa vida, proteger os nossos queridos e amados, é nas mãos do Pai, nas mãos acolhedoras do Pai. Tem um texto bíblico que diz assim, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Essa palavra terrível, ela tem um desdobramento quando a gente vai lá no original, que é assim, inacreditável é cair nas mãos do Deus vivo. Maravilhosamente incrível é estar nas mãos acolhedoras, amáveis, cuidadoras do Deus vivo. e o melhor lugar para você colocar a vida do seu filho, o seu casamento, seus planos, os seus sonhos, o lugar onde vai tudo funcionar, o lugar que você vai inclusive entender sabiamente o que você deve fazer é nas mãos de Deus. É o melhor lugar. Lá tudo funciona e você tem que crer porque crer porque crer que você está nessas mãos maravilhosas, cuidadoras, que é a mão do Pai. Olha o que o salmista nos diz no Salmo 37, já que estamos nas meditações do Salmo 37. Sobre esse lugar, melhor lugar para você estar que é a mão do Pai, que são as mãos do Pai, ponha a sua vida nas mãos do Senhor. É o melhor lugar para você ficar. confie nele e ele te ajudará. O salmista no versículo 25, numa experiência exata sobre isso, de se colocar nas mãos de Deus, ele diz assim, olha, eu fui moço, agora, agora eu estou velho, mas eu nunca vi um homem que confia em Deus, um homem bom, é um homem que confia em Deus, ser abandonado por Deus, não é? É uma experiência que ele coloca aí e nunca vi a descendência desse homem que acreditou em Deus, mendigar comida, passar necessidade, inclusive no versículo 26 do Salmo 37, o salmista fala que a sua descendência, a descendência desse homem que acredita em Deus, que colocou a família, colocou os seus sonhos, os seus projetos, a descendência desse homem também será uma bênção, será acompanhada por essa certeza de estar no lugar certo. dedica agora ao Senhor os seus sonhos, os seus projetos, você pode pensar assim, mas se eu disser, se eu colocar o meu projeto na mão do fulano, na mão do beltrano, se eu colocar a minha vida e der para a minha saúde o plano de saúde tal, o plano de saúde B, se eu colocar os meus filhos na escola A, na escola C, vai ser muito legal, coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus. Eu não estou aqui te convidando a ter uma fé burra não, tá? Ah, então quer dizer que eu não posso escolher os planos de saúde bons, eu não posso escolher as boas escolas, eu não posso entregar os projetos e os sonhos nas mãos de umas pessoas X, Y, não, não é nada disso, eu estou falando e eu estou te convidando a antes de você colocar o seu filho nessa escola, entregar ele nas mãos daquele que vai ajudá-lo em todo o tempo naquela escola e para frente. Antes de você comprar esse plano de saúde entendendo que ali você não vai ter problema nenhum, entrega a tua, o teu corpo físico nas mãos daquele que está cuidando diárias no teu corpo que nem os médicos podem chegar lá com os melhores exames que eles tiverem. Sabe aqueles lugares no nosso corpo que ainda a ciência ainda nem descobriu? Deus já chegou lá primeiro, ele já veio com intervenção e ele já te curou e você nem descobriu que estava doente, ele foi lá com a provisão dele, te curou sem você nem saber que precisava ser curado, esse é o nosso Deus lindo, maravilhoso e é nas mãos dele que a gente tem que ficar. Outra meditação do Salmo 37 fala de tempos difíceis, nos tempos difíceis, nos tempos de dificuldades com Jesus, esses tempos se tornam dias de oportunidade, dias de crescimento, dias de maturidade, esses dias se tornam dias especiais, oportunidade para a gente crescer, oportunidade para a gente amadurecer, oportunidade para adquirir mais entendimento, mais sabedoria. sabe, às vezes, quando a gente é muito interessante pensar a diferença daquele que tem Jesus como seu Salvador e Senhor e aquele que não tem, os tempos difíceis para quem tem Jesus como tudo, como suficiente, ele consegue fazer desse lugar difícil um lugar de oportunidade, pois é, um lugar de oportunidade onde está ali na hora do câncer, mas está exercendo a fé, está ali na hora do desemprego, mas sabe porque sabe que Deus vai trazer criatividade, provisão, uma maneira diferente de olhar o orçamento e não passa por aquele momento massacrado, reduzido, complicado, passa por aquele momento aprendendo, crescendo, desenvolvendo fé, sabedoria, é por isso que o salmista inclusive ele fala nos versículos 18 e 19 todos os dias o Senhor cuida, podem ser dias bons ou dias difíceis, ele cuida dos que são corretos, esses são corretos são aqueles que creem nele, a terra prometida será deles para sempre, quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e não terão fome, dificuldade, terão o que comer em tempos de fome e é muito importante perceber que na versão revista atualizada fala no versículo 19, diz que eles não vão sofrer vergonha, decepção de ficar encabulado porque poxa, eu sirvo ao Senhor e agora estou passando dificuldade e estou aqui em uma situação difícil, ele não vai sofrer essa vergonha, porque o Pai vai capacitar você a estar de cabeça erguida em tempos difíceis, Paulo quando escreveu a carta aos filipenses ele disse que aprendeu a viver em qualquer situação, ele não ficou reduzido pela escassez não, pela falta não, sabe o que Paulo fez? ele aprendeu a viver em qualquer situação, ele saber agradecer, Pai eu sei que essa hora está difícil, está realmente complicado, o orçamento enxugou, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas o Senhor vai me capacitar para que eu viva esse momento como um momento de aprendizado, vou desenvolver novas estratégias, eu vou crescer, eu vou conseguir, mas tudo por ti, porque é o Senhor que me capacita, quando esse tempo difícil passa para aquele que crê em Deus, ele não bate no peito e diz assim, está vendo? Eu consegui, porque eu que fui, eu que sou, não, não, ele dá honra para o Senhor, ele dá glória para o Senhor, ele dá o mérito para aquele que cuidou dele e fez ele sair do tempo difícil, Deus não te quer infantilizada, querida, porque se a vida, Jesus falou no mundo, vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, porque se fosse apenas um mar de rosas, quando você ia aprender, como é que a gente aprende? É preciso passar por provas, é preciso passar por testes para tirar boas notas e o que Deus quer com a hora da dificuldade não é te massacrar, mas é te mostrar que você é mais que vencedora, que você pode todas as coisas nele que te fortalecem. É isso que o salmista quer nos fazer entender sobre esses tempos difíceis nesse momento das meditações do Salmo 37, olhando com a mente e vendo com os olhos da nova aliança. Agora, também encerrando, ele diz que, e numa das meditações desse Salmo 37, ele diz que ele sempre tem a direção certa, ele, Deus, sempre traz a direção certa e grande provisão de perdão. É uma outra meditação do Salmo 37 que você vê com os olhos da nova aliança. Sabe, é muito importante que hoje, seja qual for o momento que você esteja vivendo, você saiba e tenha certeza que Deus não vai te deixar batendo de porta em porta ou meio que num labirinto. Tenta acertar aí, minha filha. Não tem um versículo na Bíblia que diz assim, te vira, meu filho, dá teu jeito. Não tem, não, porque ele está lá cuidando, ele está lá trazendo direção. Acontece que às vezes a gente dá com os burros na água porque muitas vezes ele trouxe a direção e nós não não prestamos atenção. Ele deu a direção e a gente não quis prestar atenção na intervenção dele. E aí a gente para não admitir que o erro foi nosso, aí a gente coloca a culpa em Deus. Senhor, o senhor me deixou na mão agora. Mas na realidade, quando a gente tem o coração quebrantado porque não tem nada mais inteiro do que um coração quebrantado. O coração quebrantado é um coração que Deus pode trabalhar. E ele não te julga, ele não te condena, ele não te pune, não. Está vendo, você não me deu ouvidos, está aí, agora, agora, vê se você se arruma, porque você perdeu a minha direção, agora está me acusando. Eu dei a direção, você agora está me acusando. Ele não faz isso, não, essas coisas são coisas do homem. ele te dá outras direções. Você foi, você se perdeu no caminho, agora você está aí, poxa, devia ter parado lá atrás, devia ter pegado uma outra entrada lá atrás, agora parece que eu estou meio perdido. Calma, calma, o amor dele está contigo, calma, ele vai te conduzir. Mesmo que você tenha feito escolhas erradas, ele tem amor suficiente, provisão suficiente de perdão para te mostrar outras saídas. Você confia nisso? Você crê nisso? Porque ele é Deus cuidador, que te ama. E ele não está fazendo isso para você, como um cheque assinado em branco, para você pegar esse amor dele e achar que é um oba-oba, não, esse amor te resgata da tua própria tolice, da nossa própria tolice e ignorância. Ele nos ajuda a romper com os hábitos destrutivos e a olhar para onde a gente precisa olhar. Esse amor do Pai não nos chama a negligência, a irresponsabilidade, pelo contrário, ele nos capacita, amadurece. E eu quero encerrar essa meditação com os versículos sobre essa direção e essa grande provisão que você e eu precisamos dele. Eu quero orar com você agora e por você terminando essas meditações do Salmo 37. Senhor, nós acreditamos que tu és o nosso guia no caminho que devemos andar e se a gente se embolar e a gente se a gente decidir não te ouvir, tu vai continuar protegendo a nossa vida porque nós continuamos confiando que tu és aquele que é. Se a gente cair, a gente tem certeza que não vamos ficar caídos porque o Senhor vai nos ajudar a levantar e vai nos mostrar a direção certa, Pai. Que cada meditação dessa do Salmo 37, Senhor, seja como semente próspera no coração dos teus filhos. Que nós consigamos agora, Senhor, te ver como um Pai querido e que a partir dessas meditações da tua palavra a gente consiga ter uma relação muito estreita contigo, que haja cura, que haja reconciliação, fortalecimento, que haja promoção da fé em ti, Jesus, que a gente continue crendo porque cremos que tu és aquele que nos abençoa, que nos perdoa, que nos ama e que nos faz o que nós não podemos fazer, ser mais que vencedores, Jesus. Te agradecemos por isso agora. Amém. 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 Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar, fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já levei toda a dor. não me esqueci do que te prometi. Será que depois te abri no mar, tu ainda irás murmurar? te livrei das mãos de faraó, sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer. Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar, fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. olhe pra mim, olhe pra mim, já levei toda a dor. Não me esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? te livrei das mãos de faraó, sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer. Posso esperar que o amor de Deus não vai falhar. Ele não muda, Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu. Posso esperar que o amor de Deus Deus não vai falhar. Ele não muda, Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de faraó, sou teu Deus e sou fiel. Cabe o justo mendigar o pão, e sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra se fazer vencer. O que significa ser cristão? É preciso responder a esta e outras perguntas cruciais, para entendermos as bases do cristianismo. Este livro nos dá uma explicação clara e completa, que nos ajuda a entender melhor a fé cristã. O consagrado autor inglês, apresenta argumentos suficientes, para provar a veracidade das escrituras, e tudo que ela revela. Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Minha família é o projeto Que nasceu no coração de Deus A minha casa Ele cobre de cuidado e amor Minha família Ele institui E não vai deixar o inimigo roubar A esperança, a alegria, a saúde, a fartura Que Deus já determinou Minha família é o projeto Que nasceu no coração de Deus A minha casa Ele cobre de cuidado e amor Minha família Ele instituiu E não vai deixar o inimigo roubar A esperança, a alegria, a saúde, a fartura Que Deus já determinou Minha casa se encherá De toda sorte, de coisas boas Os meus filhos livres serão Para prosperar Minha geração Será alcançada Com as bênçãos de Deus E os meus filhos E os crenteiros transbordarão E serei Os filhos dos meus filhos serão alcançados também Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também Os filhos dos meus filhos E os filhos dos meus filhos Serão benditos também Os filhos dos meus filhos E os filhos dos meus filhos Serão aleluia Os filhos dos meus filhos E os filhos dos meus filhos Serão Amém. Meu amor, o que nos uniu me faz continuar Eu sigo acreditando, sempre encontro força em teu olhar Se um cair, o outro pode levantar E um de pé, o outro pode ajudar Nós temos um pro outro Um pro outro Somos namorados, não importa a multidão Namorados, pra o que ter e vier Namorados, essa tempestade não vai nos separar Namorados, você é pra casar Namorados, vou dividir meu mundo ao seu lado Só vou descansar quando te levar pro altar Meu amor, sei que está difícil suportar Mas se ficarmos juntos, nada pode nos parar Meu amor, o que nos uniu me faz continuar Eu sigo acreditando, sempre encontro força em teu olhar Se um cair, o outro pode levantar E um de pé, o outro pode ajudar Nascemos um pro outro Somos namorados, não importa a multidão Namorados, pra o que ter e vier Namorados, essa tempestade não vai nos separar Namorados, você é pra casar Namorados, vou dividir meu mundo ao seu lado Só vou descansar quando te levar pro altar Só vou descansar quando te levar pro altar Namorados, vou dividir meu mundo ao seu lado